Música Nos anos 80, um novo estilo de motocicleta fazia sucesso no exterior. Motocicletas de uso misto, com carenagens grandes, inspiradas nas motos que disputavam o então chamado Rally Paris Dakar, que era realizado entre a Europa e a África. Por isto, o novo estilo era chamado de desértico. Música A Yamaha foi a primeira a trazer a moda ao Brasil, adotando em 1990 uma grande caminhagem em dois faróis, e sua XT600 Teneré. Música Logo em seguida, em 1991, a Honda lançou a MX350 Sahara, inspirada na África Twin 750, moto de competição da marca. Música Ela tinha um visual bem diferente para uma moto de média sem grava. Música Além do visual, o que chamou a atenção foi a partida elétrica, item de luxo para a época. Os motociclistas eram acostumados com o pedal para ligar a fronta. Esse botãozinho fez muita diferença. Música 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 A Honda dizia que a moto era uma 3 em 1, estradeira para viajar nos finais de semana, off-road para relaxar nas estradinhas de terra e uma urbana para ir e voltar do trabalho todos os dias. Música Quem curtiu uma viagem de moto aprovou a Sahara, com um consumo médio de 24 km por litro na estrada. A moto mantinha os 120 km por hora tranquilamente e a bolha em conjunto com a grande carenagem proporcionava uma boa estabilidade. Música 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 Música